E aí ующia os o o E aí É um pouco de floreço É um pouco de floreço Eu acho que você disse Ou você quer que você se caminhar Ou você quer ver? Não, mas como é isso É um pouco de que você É um grande par Eu acho que Para ver para que ele se veja bem É claro que é muito difícil É muito difícil É muito importante para que ele se veja bem